Olá galera, tudo bem? Estamos de volta para mais uma edição do Pó de Lira, chegando ao sexto episódio, temporada de 2024 e o primeiro debate para trazer as informações importantes da nossa instituição que é o Lira Tênis Clube. Tivemos um carnaval maravilhoso na estrutura do clube, muita festa, atendendo toda a comunidade do Lira, isso no que diz respeito aos jovens, idosos e também às crianças com os bailes infantis e nós vamos falar nessa edição também de tudo que aconteceu no carnaval. O Lira que é o Clube da Colina, sempre com novidades e hoje, como sempre, aqui do meu lado, o presidente Carlos Eduardo Ferrari Cardoso, o Cadu, para a gente iniciar essa temporada com chave de ouro, presidente. Vamos em frente. É isso aí, Vandrei. Saindo do carnaval, sucesso total, muita alegria, muita paz, muita segurança. Olha, foi um sucesso, viu? A gente vai poder falar um pouquinho mais hoje sobre o carnaval, sobre como estão as atividades, motivação total para seguir no ano 2024, após esse evento, esses eventos, né? Esse grande carnaval que a gente teve. Hoje, vou antecipar um pouquinho as apresentações do Vandrei, é Samuel Fernando Linhares. É, o nome já fala tudo, né? Na cidade, no Lira Tênis Clube, vão falar muito, conversar, bater papo, falar sobre coisa séria, sobre o futuro. Estamos aqui para isso. Seja muito bem-vindo, nosso querido Meca. Ana Hague, associada, atleta, vencedora, agora vai falar um pouquinho sobre a carreira que está se iniciando, está indo lá para o lado da medicina, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre como foi chegar até aqui. Muita satisfação tê-lo conosco, muito querida sempre por todos. Seja muito bem-vinda também. Estamos aqui para debater, para conversar e para interagir e vamos que vamos. É isso aí, Vandrei. Maravilha. Lira Tênis Clube, arroba Lira Tênis Clube no Instagram e também tem a página do YouTube e do Facebook. Você acompanha todos os detalhes do PodLira nas nossas páginas. Aqui, como o presidente apresentou, o Samuel Linhares, o popular Meca, 81 anos, ex-presidente do clube, ex-presidente do conselho e um vasto legado no esporte catarinense brasileiro, vai trazer as histórias brilhantes do nosso clube na edição do PodLira número 6. Seja bem-vindo, Samuel Linhares. Tudo bem? Tudo bem. Eu só não gostaria de ser só ex. Eu sou atual também. Sou presidente do grupo criado pelo conselho e pela diretoria executiva, membros de ex-conselheiros, conselheiros natos. Então, eu sou presidente do conselho dos ex-presidentes do Lira. Maravilha. Além de fazer parte ainda do grupo que analisa as pessoas que não se portam bem no clube. Maravilha. É a conduta de ética. Ana Hague, a juventude somada à experiência. Aqui, o presidente Cadu sempre fala a tecnologia, a modernidade com a tradição. E hoje temos aqui a juventude com a experiência. Seja bem-vinda e conte-nos a história que você teve no Lira como atleta, embora seja jovem. Agora vai seguir a sua carreira profissional, mas foi uma carreira muito vitoriosa. Obrigada pelo convite, Cadu. E eu posso começar do começo? Claro, fica à vontade. E não tenha pressa. Beleza. Eu comecei no Lira tendo aulinha, assim, com quatro anos. Minha mãe me obrigou, na verdade, porque ela não queria que a gente se afogasse, né? Eu e minhas irmãs. E daí, dos quatro aos doze, era só aulinha, só por experiência. Assim, eu não queria muito me envolver com o esporte mesmo. Mas aí chegou nos doze anos, eu fui pra equipe. Pra equipe, na verdade, do Lira. E daí eu treinava duas vezes por semana, assim, de manhã. E minhas irmãs desistiram da natação nessa época, então foi meio difícil pra mim continuar sozinha. Mas aí eu acabei pegando gosto, sabe? Competindo, assim, na Unisul também, muito legal. E daí eu decidi, com 13 anos, que eu ia mudar de manhã pra de tarde pra focar a mesma natação. Saí da ginástica que eu fazia na época também. E aí eu comecei a treinar cinco a seis vezes na semana. Peguei gosto pela coisa, peguei meu primeiro índice pra brasileiro. E daí, a partir daí, foi até 2019, também foi meu auge, assim, de resultados. E até 2022, que foi a hora que eu parei pra estudar pra medicina. Bom, ela fez uma pequena introdução da sua passagem. Como atleta, daqui a pouco vai contar as histórias também vividas na infância, adolescência e início da juventude. Lembrando que a Andréia está aqui, que é a mãe dela, acompanhando o trabalho no estúdio do Floripa Podcast. Ana Paula, nossa produtora também, né? Tá aqui dando toda a supervisão. E hoje nós temos um cenário diferente. Além da bandeira oficial e institucional do Lira, temos a bolinha de picobol, né? Que é o esporte da moda, introduzido no Brasil pelo Lira Tênis Clube, né? Pioneiro no Brasil. Tivemos um meeting no ano passado, tivemos várias aulas experimentais e, a partir desse ano, o Lira vai abrir aulas para os associados pela primeira vez e deve ser oficializado em breve. Provavelmente, no primeiro semestre, o Lira sempre inovando e buscando a inclusão e o fomento ao esporte, né? Embora o clube não consiga expandir a sua estrutura física, vai inovando da maneira que dá, né? E não só fomentando o tênis, a natação e as demais modalidades tradicionais, mas o picobol que foi trazido dos Estados Unidos, né, presidente? Dos Estados Unidos. Exato, Andréia. A gente está com essa novidade, a partir de agora, iniciando as turmas formais de picobol. Como bem o Vandrei falou, a gente trouxe o picobol, ainda é incipiente no Brasil, ele e o Lira é um dos precursores, né? No sul do Brasil, a primeira, a primeira instituição a ter o picobol como uma atividade oficial. É um esporte muito praticado, muito praticado mesmo, tanto por ex-tenistas como por atletas que estão se formando como atletas de picobol desde o início. E o Lira está formalizando isso. Estamos com turmas a partir de agora, com professores capacitados. É... Pra vocês terem uma ideia, é um esporte dos mais jogados nos Estados Unidos e Canadá. Dos mais jogados mesmo, tem sido comparado aos grandes esportes, tanto o futebol americano, o beisebol deles, até o basquete. É... Veio com uma força tremenda. Então estamos aí, né, com precursores pra fomentar e movimentar mais uma vez o clube. A gente substituiu a bolinha, a bolinha de tênis ficou um pouquinho de lado e agora é a bolinha do picobol. Gostaria que você passasse a bolinha do picobol pro nosso Samuel Linhares, pra ele que ele traga uma primeira história a respeito do Lira e toda a sua vivência ao longo dessas mais de 60, de mais de seis décadas vividas no nosso clube. Meca, vou, se me permitiu, vou te passar a bolinha. Obrigado. E vou mostrar aqui pro pessoal. Meca, manezinho, estimado, cordial e amigo. Olha o livro. Meca, deixa, vou te pedir licença pra ler aqui um trecho. Vai aqui um breve, breve, o livro escrito pelo Meca com o auxílio do querido Paru, né? É... Vai aqui o breve, o breve resumo das atividades do nosso amigo Meca no Lira Tênis Clube. Lugar onde frequentou desde jovem e seu clube do coração. Sem dúvida. Sem dúvida. É... Bem como de todos os irmãos da grande tradicional família Linhares, conhecida por todos nós, né? É associado do clube há sessenta e três anos, desde mil novecentos e sessenta a mil... A dois mil e vinte e três... É... dois mil e vinte e quatro. Livro é do ano passado, né? Desde novo foi envolvido com o esporte, destacando-se na natação e no basquete, representando o Lira Tênis Clube. Meca, como é que começou isso tudo, né? Às vezes por causa do meu pai, né? O meu pai também sempre gostou muito do Lira, era frequentador assíduo do Lira e... O que é que vai fazer? O pai leva e a gente fica. Primeira vez que eu saí no bloco de sujo do Lira, por incrível que pareça, eu tinha 12 anos de idade. Eu já frequentava o clube há alguns anos, porque eu jogava tênis naquela época. Tênis em brincadeira, né? Com o Mazinho, com o Arojo no Rio de Janeiro, com o Polidoro e com muitos outros. O Bec, o Bec Junior, o Pinga. Então nós tínhamos um time de brincadeira e... Vou contar um detalhe. Para o expediente homem, que era vizinho, poder entrar na quadra, ele tinha que primeiro segurar a bolinha para nós. Boleiro. Boleiro. Senão ele não entrava depois... Ele só entrava depois de nós sair também, porque nós éramos a turma grande. Porque as turmas grandes do Lira e as mais antigas, o Abaide, por exemplo, tomava conta do clube. O nosso amigo mais velho... Um dos mais velhos do Abaide, que tem um apelido que eu não posso dizer o nome, mas é o Wilson. O Wilson chegava na hora que nós estávamos jogando bola, jogando tênis, ele pegava os nossos refrigerantes e tomava todos. E fica quieto, porque senão vão apanhar. E nós brincávamos assim. Mas ele levou um susto. Um dia ele tomou não Guaraná. Ele tomou outro produto que tinha dentro. Pegaram ele. Pegamos ele. E aí parou a brincadeira. Ele queria bater em todos nós, mas nós fugimos. Mas isso passando algo de ser mais gozado do que aconteceu na época. Mas no Lira, depois, mais tarde, eu deixei de ser o moleque do Lira, brincar no Lira e fui ser atleta. Fui atleta de basquetebol no Lira durante três anos, porque foi a fase juvenil. Nesses três anos, eu fui campeão duas vezes... Fui campeão uma vez pelo Lira. No segundo ano, eu fui excluído da quadra pelo Eric Stett Jr., um árbitro, no primeiro minuto de jogo. Não sei o que houve. Eu disputei uma bola com o Ivo Farias e ele me excursou. Ninguém entendeu o porquê. Aquele ano foi o ano em que nós tivemos o azar de ter um presidente que não gostava de basquete. Eu acho que não vou citar o nome dele, para evitar qualquer problema familiar com a família dele. Mas ele simplesmente desistiu do basquete, tirou... Saímos da fac, tirou o registro do Lira na fac, com basquetebol, e disse que no Lira era Lira Tênis Clube. Ainda briga. Por sorte, não tirou a natação. Mas a natação não dava despesa nenhuma. E o basquetebol, o grande problema é que ele dava o tênis para jogar. Tênis que é uma das causas de eu estar hoje ter que fazer uma cirurgia de trocar o joelho e decorrer-se desse tipo de tênis, que não tinha amortizedores, que não tinha o cuidado que precisa no jogo de basquetebol. E a quadra também era diferente, né? Claro, era cimento ou os últimos eram de taco. Sim. Mas era uma quadra que não tinha apoio, flexibilidade nenhuma, como tem hoje as quadras de basquetebol. Mas adiante eu fui ser campeão pelo 12, infelizmente, porque o Lira não tinha mais o basquetebol. Então, naquela época, eu deixei de ser atleta do Lira durante um ano, um ano e meio, porque acabou o basquete. Mas fui pelo 12 e fui capitão da seleção catarinense de basquetebol em 1960, no Espírito Santo, em Belo Horizonte. Voltando para Florianópolis, não descontentes com a retirada do Lira da FAQ, nós criamos, junto com a FAQ, um torneio de cadetes. Cadetes seria aquele que deixou de ser juvenil e não é dos adultos. Uma fase intermediária. E nós, para poder disputar não com o nome de Lira, disputamos com o nome de Havaí Futebol Clube. Ah, legal. E fomos campeão. Era o nosso time do Lira jogando com o nome de Havaí. E com o uniforme também? Com o uniforme do Havaí. Não podíamos usar o uniforme do Lira, porque não dava. Mas era o jeito... É, são histórias que vocês têm que, de vez em quando, conversar comigo para trazer uma coisa nova. Isso foi nos anos 60, por aí, né? Foi em 62, por aí. 62, que eu terminei o basquete juvenil em 60 para 61. Aí eu deixei o basquete juvenil e fomos para o cadete. Mas a natação, presidente, ela nasceu em decorrência da criação da piscina ou ela já existia? A natação do Lira. Como é que eu posso falar melhor? Fiquei com essa dúvida. O Lira disputava natação já quando nós fazíamos as provas de natação no Miramar. Ah, no Miramar. No Miramar, nós fazíamos a piscina, marca de piscina, disputávamos ali e os campeonatos eram feitos na escola de aprendizagem de marinheiro. Ah, entendi. Já havia competição. Já havia competição. Mais tarde, a piscina surgiu com o nome dele hoje, amanhã me esqueci. Presidente, logo após o... Desculpe, eu vou me lembrar. Daqui a pouco a gente lembra. Me lembro, me lembro. Diga uma coisa. A nossa piscina de tantas glórias... Antônio Apóstolo. A nossa piscina de tantas glórias, ela veio no local físico da antiga quadra de basquete. Só de posição atravessada. Na época não se tinha espaço para manter a quadra e também não se tinha interesse por causa dessa divergência. O Lira nem participava mais da federação, né? Mas conta pra gente um pouquinho como é que foi o início da equipe de natação no clube mesmo. Como que a gente conseguiu formar a equipe, formar a competição. O Lira, tanta tradição na natação, de tantas medalhas, tantos troféus. Olha, eu me lembro bem claramente que era o seu Menezes, que estava na memória, que era o treinador do Lira naquela época. O seu Menezes. Mas logo em seguida, quando eu fui presidente em 92, 91, 91, eu trouxe o Fiolo para Florianópolis. Então, o Fiolo ficou durante uns seis meses, cinco meses em Florianópolis e foi onde deu o impulso, eu acho, na natação. Eu vou dizer assim, uma passagem, o meu filho Gabriel, que é médico hoje, o Gabriel foi o antes de ti, né? Porque esse é um grande atleta do Lira Tênis Clube da natação até hoje. O Gabriel era um menino que os outros clubes, quando ele estava na piscina, não queriam colocar a disputa. Porque o Gabriel ganhava todas as provas que ele caía, ele ganhava. Depois tivemos outros, muitos melhores, até antes de ti, teve mais alguém, né? Barbatinho, né? Barbatinho, antes de ti, né? E depois foi esse homem aí que ficou o homem, a tradição da natação do Lira Tênis Clube. Tá vendo, Ana? Posso fazer um gancho? Claro, fica à vontade. Pode passar a bolinha para a Ana. Passa, desculpa. Dá licença. Ana, escutando estudo, escutando essa história, conta um pouquinho, quando tu falou que começou a nadar com quatro anos, né? Tu já vem de uma família que teu avô foi da diretoria do Lira. Tua família, creio eu, sempre foi de incentivo, né? A gente vê pela Andréia, pelo Celso, até hoje nadam, né? Até hoje ele está lá na piscina às cinco e meia da manhã com a gente nadando. Como é que foi isso com as tuas irmãs? Conta um pouquinho. Tu vem de uma família que tu tens mais duas irmãs, né? São três. Essa tua transição dos quatro aos doze, depois para tu ver isso, ter vontade. Tu via o pessoal competindo. Como é que tu enxergava isso? Como é que tu te tornou uma atleta também nesse impulso todo, assim, com esse ambiente familiar? Como é que foi isso? Eu sou trigêmea, né? Então, eu sempre fiz tudo muito junto com as minhas irmãs. Então, quando elas começaram a sair um pouco, assim, dessa área da natação, quase que eu fui junto com elas. Porque eu tinha medo, na verdade, de treinar. Não sei porquê, eu acho que medo de criança. Mas eu via muito os atletas aqui do Lira, às vezes, ajudando nos eventos. Tipo, festival de sorvete, esse tipo de coisa. E eu achava muito legal. Eles eram bem, sempre bem, muito simpáticos. E eu pensei com meus botões, assim, ah, talvez seja legal participar. E daí eu entrei na pré-equipe. A Claudinha, na verdade, sempre insistia, Ana, vai, tu vai gostar, não sei o quê, tu é boa. E daí eu resolvi dar uma chance e acabei me apaixonando. Maravilha. Maravilha. História bacana, né? Eu vejo na Ana, com 18 anos, o exemplo da minha filha que começou com 4 anos a nadar, hoje tem 6. Daqui a pouco pode estar sendo aqui entrevistada por muitos anos. E essa é a trajetória do Lira, de geração para geração. Avô, bisavô, avô, pai, filho, neto. E vai passando para todo mundo. Lembrando, só um pouquinho da história, que a gente sempre faz esse toque aqui. O Lira nasceu da fusão de dois clubes tradicionais de Florianópolis. A Sociedade Lira, fundada em julho de 1920. E o Tênis Clube Florianópolis, que foi fundado em dezembro de 1922. A fusão ocorreu em julho de 1926. E a oficialização dessa fusão ocorreu no dia 7 de outubro do mesmo ano. Então, a sede inicial foi na Chácara da Espanha, lá onde o Meca já citou, e foi criado lá. Depois, passando para a sede da colina, que é hoje onde está a brilhante edificação do Lira Tênis Clube. Um pouquinho da história para você que está acompanhando, saber da importância do Lira, que tem no seu nome Lira Tênis Clube. Mas é muito forte na natação. E em outros tempos foi muito forte no basquete. campeoníssimo, campeoníssimo. E hoje tem o Picobol, que é uma grande modalidade, uma modalidade nova, e que vai fazer história, com certeza, com essas cores azul e amarelo do Lira Tênis Clube. Meca, eu queria saber o seguinte. Naquele tempo, o Lira, a cidade era menor, a bolinha de Picobol substituiu a bolinha de tênis. Bolinha diferente, tem um impacto diferente com a raquete também. A gente já fez um test drive aqui na mesa. O Meca, naquele tempo, a cidade era ultra. Quando os clubes sociais viviam a sua fase áurea, não só o Lira, os coimões também, a cidade se encontrava, não somente nos dias de semana, na prática do esporte, mas principalmente nas confraternizações de final de semana. Dá saudade desse tempo? Bom, eu não sou um homem saudosista. Eu sou um homem que não olhe pelo retrovisor. Certo. Mas, com certeza, algumas coisas nos traz saudade das atividades. Vamos voltar para o Lira. Nós falamos em basquetebol. Uma coisa que eu não falei e veio à mente. Nenhum clube de basquete tinha dois técnicos ao mesmo tempo. O Lira tinha. Nós tínhamos um técnico que ajudava o ataque e um técnico que ajudava a defesa. E dava aula nesse sentido. Por incrível que pareça, um era treinador de tênis, Zé Cabelo. Zé Cabelo, eu não me lembro, certo, Zé Cabelo, sempre chamamos de Zé Cabelo, mas o nome dele foi um nome muito importante dentro do clube. O Zé Cabelo cuidava da defesa. E dava curso para nós, aulinha, treino com a varinha de marmelo na mão. Ele fazia um cheirado e ele... Na canela. Na canela. Bem raiz. Assim começamos a treinar com ele. Treinador raiz. E a nossa defesa sempre foi muito boa. E no ataque nós tínhamos o Hamilton Platt. Hamilton Platt, inclusive, foi atleta do clube também e foi nosso treinador por muito tempo. A quadra esportiva, já falei para o Cadu, foi inaugurada por ele, o basquetebol, na época em que o Bucão foi presidente do clube. O Bucão, filho. Nós estamos até procurando a placa, né? Tony Bucão Viana. Tony Bucão Viana. Então, quando o Tony, o Bucão estava... Eu até acho que ele não foi, foi construída na época dele, que aquela parte esportiva foi a continuação da obra. E nós colocamos o nome do Hamilton Platt, indicado por mim, inclusive, e foi aprovado, bem adiante, pela diretoria. Mas, com respeito à saudade de Lira, até trouxe aqui uma coisa que o Cadu nem conhecia. Isso aqui... Deve vocês mostrar para... Vou mostrar naquela câmera ali, ó. Essa aqui? Isso. Isso aqui é uma noite de festa no clube. Todos os personagens dessa noite estão relacionados aqui. Maravilha. Era assim que se fazia a festa. Feita, claro, pelo Celcinho Pamplona. Ah. Todas as pessoas que estão relacionadas aqui, sócios do clube, a grande maioria das mulheres são senhoras da sociedade, hoje ainda, conhecidas nossas, se citar os nomes, se todos os vão conhecer. E tem aqui a discriminação da noite da Cinderela. Quem me passou isso aqui hoje, ontem eu fiz o pedido a ele, foi o meu amigo Paulo Roberto da Silva Gil. O aposentado do banco do... Paulo Gil. Paulo Gil. Não é Paulo Gil Bicuda. É o Paulo Gil da Silva... É o Paulo Gil que trabalhava no Besque. Sim. O Paulo Gil, nosso amigo. Então, ontem, eu sabia das coisas que ele guarda, telefonei nesse sentido para ele, e ele disse, ah, eu tenho uma coisa importante. Se eu já convidi... Se vocês tivessem a oportunidade de ler tudo... Eu faço aqui se o senhor me perguntou. Cada... Tem o nome das pessoas, tem a atividade de cada um deles. Para você que está acompanhando em casa, a noite da Cinderela aconteceu em 65. A data específica a gente não tem aqui. Tem um patrocínio das lojas A Capital, que não existe mais. Tudo para seu vestuário, louças e porcelanas Schmitt, cristais Elim, rua Conselheiro Mafra, número 8. Patrocínios da época, né? Oscar Magazine, que não existe mais. Artigo Avenida S. Luz, número 90. E o Oscar Palace Hotel, que ainda existe. Ainda existe, aliás, foi vendido recentemente. Vai ser transformado num prédio de Airbnb. Mas fez muita história na cidade. Me lembro que o Pelé, quando esteve aqui, ficou nesse hotel quando o Santos jogou com o Havaí no estado do Adolfo Conselho. Não me lembro. Eu li sobre isso. É bom lembrar que a família Cardoso sempre foi a colaboradora com o clube. A família tradicionalíssima, né? Então, a noite da Cinderela traz aqui Show Revista. Figurino de Jurema Gonzaga, decoração de Otávio Santos, orquestra de Aldo Gonzaga, Ateliê Charme Modas e o Agradecimento Especial Teatro do Sesc. Elenco, Vera Lúcia da Silva Faria, a Lady Elisa, tem o nome dos personagens. Paulo Robert da Silva Gil, que era o Mr. Henry Higgins, né? Imagina a peça que não teve, né? Aqui ele, ele tá aí. Otávio Santos, que era o Mr. Alfred Dolch, né? E a participação especial de vários cantores da ilha, como Anon Cardoso, Oswaldo Oliveira, Romualdo Caldeira de Andrade e Nelson Wagner. Nelson Wagner também, ó. Participação especial da senhorita do Mara Pinto, rainha do Lira Tênis Clube, né? As bailarinas das praças de Londres, Regina Santos e Célia Regina Cortes. E muita gente da cidade, Marita Balbi, Maria Ângela Crema, Ângela Maria Carrice de Oliveira, Sandra Ramalho, Valério Rupi, Marisabel Alves, Lúcia Medeiros Gualberto, Marlene Caldeira, Vanghelia Aterino e Rosângela Oliveira. Além aqui de outros nomes, como Vera Lúcia Porto, Eliana Guimarães, enfim, uma infinidade de personalidades da cidade que fizeram história do nosso Lira Tênis Clube. E tem aqui também a descrição muito interessante dos quadros, né? O primeiro quadro, o rei de Roma, Roma Madrid. O segundo quadro, Bocadinho Só. O terceiro, a dançarina, Eu Dançaria Assim. O quarto, Vou Me Casar em Matrimônio. O quinto, Gaivota de Ascô. E, por último, o baile da Embaixada, presidente Cadu. Se o MEC nos permitir, vamos publicar nas redes sociais, né? É, no site. E acho muito legal mostrar para o pessoal, né? Vou pedir ao Paulo Gil. Permissão. E aqui diz, para finalizar, como você falou, organização e promoção do cronista Celso Veiga Pamplona, dos jornais A Gazeta e Diário da Tarde, que já não existem mais e fizeram parte da história da nossa comunicação. E, por fim, a diretoria do Lira, desde já, deseja a todos, deseja a todos os seus associados um feliz Páscoa. Significa que foi na Páscoa de 1965. Essa é a história viva do Lira, que está chegando aos 100 anos e tem muito a contar e a fazer nessa programação do centenário, né, presidente? Tem mais um documento resgatado, né? E, para quem sabe, se montar um espaço aí para reunir esses documentos importantes que fazem parte da história do Lira. É isso aí, Vandrei. É um desejo nosso sempre, né? Mais uma vez, como o Vandrei falou, a gente sempre aliando tradição com moderno. Tradicional, moderno, eu acho que é o grande boom nosso, né? Sabe o que é um pedido recorrente? A gente tem muita dificuldade de espaço, espaço físico no clube. Um pedido recorrente de um espaço para mostrar a memória do clube, para mostrar os títulos do clube, quantas medalhas, quantos troféus, quanta coisa a gente pode exibir, mostrar, até para motivar os mais novos, para motivar, para trazer, para fazer as pessoas conhecerem e se motivarem com isso, né? Posso fazer uma pergunta para a Ana? Toca a ficha aí, presidente. Ana, vamos lá. Quando tu falou que são trigêmeas, né? Depois tu conta um pouquinho como é essa vida de trigêmeas. Eu sei que deve ser para controlar isso em casa, né, André? Uma pega a roupa da outra, uma pega isso aí, imagino que deva ser o tempo todo, né? Não, 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 isso não. Fala um pouquinho da tua... A gente teve a presença aqui de dois atletas de natação que foram dois atletas muito expressivos, né? A Juliana Guerma, não vou dizer quantas medalhas de Jogos Abertos que ela tem, mas são inúmeras. E foi uma... Ela foi desde jovem muito vitoriosa. E o Eduardo Seeger também, ele é o segundo ou terceiro atleta de todos os Jogos Abertos com mais medalhas, né? E isso, todos eles falavam que a natação, ela dá muita disciplina. O esporte de rendimento dá, né? Como é que tu lidou com isso? Como é que tu lida com isso? Fala um pouquinho pra gente como é que era a tua vida com os estudos, com os treinamentos? Como é que isso te ajudou nesse teu êxito no vestibular agora? Se tu usou isso também, essa tua vida com essa disciplina que precisa ter, senão tu não serias atleta, uma atleta vitoriosa, se tu não tivesse essa disciplina, né? Só o talento não basta. É mais transpiração do que inspiração, né? Fala um pouquinho como é que foi isso e como te ajudou e como te ajuda pra tua vida. Eu seria hoje uma pessoa totalmente diferente se não fosse pelo esporte. Eu acho que muito do que eu sou foi criado dentro do esporte, dentro desse ambiente muito frutífero, eu diria, porque tu aprende a ter uma rotina, tu aprende a ser disciplinado, tu aprende a ser flexível. O esporte me ensinou muito a lidar muito bem com a derrota. Então, acho que isso transgrediu muito bem pro estudo, porque não é o que tu perder, é o que tu faz com a perda, é o que tu faz com a derrota, é o que tu vai fazer dali do pé à frente pra melhorar. Então, como uma nota baixa não vai definir o meu resultado, uma prova mal nadada não define todo o meu treinamento. Então, acho que isso foi uma lição que eu aprendi muito, muito importante com o esporte. Obrigada. É, ter essa visão, ser uma pessoa flexível, uma pessoa que sabe articular bem, pegar as ferramentas ao meu redor e fazer o melhor com aquilo, foi tudo isso que o esporte me ensinou e lidar muito bem com as pessoas também. Todo o ambiente do Lira, todo o ambiente do esporte de alto rendimento é muito, como eu posso dizer, é um ambiente leve, é um ambiente que tu se sente bem acolhido e eu vou levar isso pro resto da minha vida em todas as áreas. As amizades ficam, né? Ficam pra sempre. E a natação, como vai ficar na tua vida agora, hein? Olha, agora eu acho que não dá pra voltar porque como eu passei pra medicina em Araranguá, eu vou ter que me mudar de cidade, então vai ser uns seis meses um pouco corridos, mas geralmente eu consigo ir nadar uma vez por mês, assim, só pra matar a saudade do pessoal. Porque lá na região só em Criciúma, né? É. A tua vida é muito parecida com o meu filho, o Gabriel. O Gabriel também parou de nadar. Tem que fazer alguns sacrifícios, né? Quando passou em medicina. E ele voltou a nadar assim esporadicamente e hoje em dia ele não tem tempo porque ele é... Ele é médico, né? diagnóstico por imagem. Sim. Então ele muda de vários lugares pra poder atender. Mas o teu avô, o nosso amigo Pato, nós chamamos, desculpa, ele chama assim, mas ele era um excelente nadador. Ele foi, ele era um excelente nadador. As provas dele geralmente eram de fundo, que se chama. Provas de longo alcance. O Pato era... E o Pato começava a nadar, eu me lembro quando nós frequentávamos a praia do Miller. Praia do Miller é norte da ilha, norte da... da Beira Mara Norte. Isso. Quase no fim da Beira Mara Norte. Sul da Beira Mara Norte, ali na praia do Miller, onde estão os bombeiros. Mais um pouquinho antes. O grupo de salvamentos. Naquela época não era poluída ainda, né? Não era poluída. E ali tinha a praia do... Tinha a pedra do Mero e o trapiche da... do DNOS. E o Pato era um daqueles que vivia nadando de um lado e pro outro durante muito tempo. Deixa eu aproveitar essa interação, então. Tu fez uma família muito tradicional e a família Linhares, poxa. E tem o próprio Gabriel, o Saulo. Tem o... Pessoas ligadas sempre ao esporte e a medicina é permeia a tua família, né? Dá um conselho pra Ana aí. Por favor. Se tu permite te pedir isso. Dá um conselho legal aí pra Ana. Eu acho que você não deve parar nunca. Porque a natação, como você já disse, ela doutrina as pessoas a chegar ao êxito. Né? E a medicina é uma dureza. O Gabriel, quando se formou, ele... Disse ao vovô, eu não quero ter cliente. Não quero ter cliente, pai. Eu quero ter... Eu quero atender pessoas, mas não quero ser esse, o doutor Gabriel, o meu... Não, ele quer atender a todos. E ele foi fazer um concurso em Brasília pra... pra... Diagnóstico por imagem e antigamente chamava-se Rai-X. Ele foi a Brasília, estudou antes, tinham 250 candidatos pra uma vaga. Ele ficou. Então, já sabe qual é o lugar que ele tirou. Primeiro colocado. Ficou três anos no Saracobichek, fazendo só esqueleto. Depois, ele... O... Ele foi sugado por Florianópolis, pagando um bem pra ele, pra ele voltar pra Florianópolis. a empresa precisava de uma pessoa com a característica dele. E, por incrível que pareça, quando o Gabriel deixou essa empresa, quem entrou no lugar do Gabriel? Um nadador. O Juliano. Ah, sim. Mas, tem muitos atletas que... Médicos, né? A gente tem o Juliano Pinto. É. O Juliano é de uma cidade que não tem natação? Ele é de Joaçaba? É, exato. E vieram na daqui a ano, assim, mais um incentivo, né? Mais uma vez, como o Mega falou, sempre disciplina. A medicina, já estamos aqui dando conselho para... É. A medicina vai exigir muito de ti. Imagino. É, como os treinamentos exigiam, mas tu vai tirar de letra, né? Com as tuas experiências. E ela pode seguir o caminho da medicina esportiva. Está cada vez mais evoluída, né? Não só envolvendo a natação, mas os demais esportes. cada vez mais evolução nesse ramo. E aí vai da preferência dela, mas os conselhos aqui e as inspirações foram dadas, né? E isso é importante. A experiência é repassada à juventude. E esse é o Lira. Uma verdadeira família onde as pessoas interagem, se encontram, conversam, trocam ideias e dão orientações para o futuro. O futuro dos jovens e das crianças. Presidente Cadu, nós falamos um pouco aí da... do esporte, das histórias do Meca e também da juventude da Ana Hague, que é uma menina promissora, que vai agora seguir a sua carreira profissional e o esporte forma também o cidadão, né? E agora a gente poderia fazer um balanço a respeito do Carnaval. O Carnaval do Lira foi um sucesso total, né? Tivemos eventos de sexta a terça-feira e a bolinha de picobol chega para você para a gente começar esse bate-papo que você analisa, mas o Meca conta as histórias do Carnaval também. A Ana deve ter tido experiências também. E no primeiro dia, na primeira noite, quando cheguei ao clube no início da noite, me surpreendi com uma festa não só animada, mas assim, quantitativa. Tinha muita gente no restaurante do clube, uma alegria maravilhosa, um clima totalmente familiar e era o prenúncio do que vinha pela frente. Um Carnaval, de novo, de muito sucesso e um Carnaval de clube mantido, uma tradição da cidade. Exato, André. Olha, a gente sai, como eu falei no início, muito motivado desse Carnaval. A gente iniciou o esquenta de Carnaval com praticamente 400 pessoas no restaurante. Chamou o público de uma maneira e a gente conseguiu em parceria com o Panini, o restaurante que está de cara nova aí, novidades, que as pessoas que frequentam o clube ou que não frequentam, que estão no centro, o almoço aberto ao público, está com as portas abertas e com grandes novidades para receber com toda a estrutura. O restaurante deu conta de atender esse pessoal todo, apesar de, até certo ponto, inesperado, com muita alegria, muita, a festa assim, com muita segurança, sabe? Então, na sequência, o sábado, a feijoada. A feijoada, a gente não tem nem o que falar. A feijoada do Lira, já tradicional, ela chama atenção. Para vocês verem, na segunda-feira da semana do Carnaval, a semana que antecedeu, já não tinha mais ingresso. Então, as pessoas já estão se antecipando, já começam a pensar nisso para o ano que vem. A gente não vai aumentar a quantidade de pessoas porque tem que se manter a qualidade, o grande segredo disso. Feijoada comandada pelo Neuri, o nosso associado, conselheiro Neuri Donati, mais uma vez, de excelência, as pessoas saíram muito felizes, as novidades, os tequileiros, era a caipirinha, as caipirinhas lá, que na betoneira chamam a atenção e a qualidade da feijoada da comida mesmo, né? E as atrações musicais também, né? Ah, a qualidade, a gente está primando, a gente prima pela qualidade, né, Vandei? Os dois bailes infantis, tanto o baile de domingo quanto o baile de terça-feira, tivemos modificações, ampliamos o espaço físico do baile, agora o baile não é só mais dentro do salão, trouxemos os brinquedos para fora do salão, os brinquedos infláveis, cama elástica e ampliamos para o restaurante. Então, ficou aquela área, aquele aperto que se tinha quando se tinha muita gente, acabou, né? Muita segurança, muita tranquilidade, o público adorou, tanto no domingo como na terça-feira, que tinha bem mais gente, foi assim, a receptividade foi muito grande, o feedback foi muito bom. Isso, entre os dois bailes infantis, o nosso baile da noite, o tradicional baile, o baile de gala, de carnaval, que pouco ainda existe na cidade, né? Um baile também com muita tranquilidade, muita, aquelas músicas tradicionais, a gente está oxigenando o baile também, trazendo novidades, ou seja, foi um sucesso total, sucesso de segurança, sucesso de público, a organização comandada pelo nosso querido Fernando Oliveira, diretor de eventos, com a Ana Paula, que também nos ajuda na produção do podcast, o Noir, pegaram junto, os funcionários todos muito motivados também, sucesso total mais uma vez. Foi, de fato, de fato, um grande carnaval, quem pôde participar, viu, de fato, muita organização, muita alegria, né? Eu passei lá no Esquenta na sexta-feira, na Feijoada também, e olha, o resultado primoroso, primoroso, que o Lira, mais uma vez, dando sequência a essa tradição de Florianópolis, do carnaval de clube, que poucos ainda praticam, mas igual o Lira, não existe, a qualidade, o empenho, a reunião de pessoas da cidade, associados antigos, novos sócios, pessoas de outras cidades que vieram morar em Florianópolis e estão entretidas com o clube. Olha, uma maravilha, o Lira está num momento pleno de alegria no que se diz respeito ao carnaval. Eu não sei se o Meca passou, passou nas atividades de carnaval, Meca? O joelho não deixou, né? Bolinha, né? O joelho não deixou. Infelizmente, o joelho não deixou. É coisa de idade, né? Acho que ele está aqui a 81 anos, ele está na hora de descansar, nós vamos colocar uma maquininha aqui melhor nesse joelho. Mas o resultado final do carnaval, Meca, ele mostra o que o Lira tem feito ao longo da sua história, né? Manter essa tradição. E você tem milhares de histórias dos anais do clube, né? Tem, do carnaval também, mas eu prefiro não contá-la. Mas sempre é bom, né? Sempre é bom lembrar. É que eu tive, como presidente do clube, tivemos um carnaval, foi naquela época, 91, 92, ele, nós estávamos em decadência. Nós pegamos um clube com sérios problemas. Então, naquela ocasião, a gente fez um carnaval ainda, diretoria do 12, até foi para o nosso baile de carnaval, por incrível, que parece que não era dia, que no 12 não tinha. Então, nós fazíamos aquela troca de dias. Cordial. Cordial. E, fez um carnaval simples, bonito. Quem foi o carnavalesco mais animado foi um deputado estadual, o Gilson. Gilson dos Santos. Gilson dos Santos. Foi o, ganhou a faixa de carnavalesco. Mais animado. Mais animado. Coisas que estão sendo lembradas agora. E, no carnaval, eu passei muito mais como associado na época de garoto. Eu namorei no Lira, noivei, casei, tudo dentro do Lira. Só não fiz a festa porque não tinha, naquela época, condição de fazer a festa com festa grande de casamento. Fizemos uma festa tradicional, uma festa pequena. e nada, e local que vocês jamais imaginaria, dentro do Paineiras. Tem que conhecer o Paineiras, o Paineiras era um clube social de solteiros. Foi o meu último dia que eu entrei. Casou, acabou. Casou, acabou. É como o noivo ainda podia ir. Mas, casou, acabou. Era um clube solteiro. Tem uma questão que o senhor vai se lembrar bem e faz parte da história da cidade, que era o tradicional encontro do Lira e do Doze na manhã da quarta-feira de cinzas. Vou contar uma passagem. Em volta da Praça 15. Que memória o senhor tem? Bom, a memória é muito familiar. o Gabriel nasceu na quarta-feira de cinzas. Nós estávamos dançando no Lira até a hora de ir para a maternidade. Olha só. Saímos da maternidade, saímos do Lira, chegamos em casa e pulou um degrau, porque uma baratinha tinha no chão, e quando chegou em cima no segundo andar, na rua Deodoro, o bolso estourou, etc. voltamos para fazer a volta. Na volta da maternidade, a maternidade dá aquele tempo de trabalho de parto, primeiro parto, e voltamos para o encontro. E participamos do encontro dentro do carro, evidentemente. Então, o Gabriel nasceu no ano de sexto, 29 de fevereiro, quarta-feira de cinza. Que ano é isso? Em 1900, ele está com 54, 56. 56. Então, 63, 65. 65. E esse ano é o ano de sexto. É o ano de sexto. É o ano de sexto. Ele vai, eles vão fazer a festa, coincidentemente, formatura também do primeiro filho dele, de forma-se psicólogo. Meca, fala para a gente um pouquinho, a gente relembrando o clube sociais, tu foi presidente no momento que os clubes sociais não estavam muito bem. Estavam todos em queda. Como é que foi isso? Tu viveu um momento de auge na tua infância, adolescência, de clubes sociais, que era o que existia. Eram os locais onde as pessoas se encontravam. Depois, teve uma decadência nessa década de 90. E agora, essa retomada com essa cara diferente, com essa cara mais moderna, trazendo aparelhagens melhores, muito ligada ao esporte também, tentando trazer o lazer com o esporte. Como é que foi essa tua vida de... Tu conseguiu perceber isso claramente, né? Claro, sem dúvida. Auge, depois decadência, agora essa retomada mais forte, em especial com o Lira, né? Tá. A grande decadência do clube foi má administração, que nós, por incrível que pareça, foi quando nós nos reunimos com um grupo de jovens e foi feita a eleição no Conselho, que era a época da mudança de eleição total para o Conselho do Conselho, era o ano do Conselho, e nós conseguimos destituir um presidente. Não o destituir, tomamos, ganhamos a eleição dele. Conta a partida, nós tínhamos 300 sócios no máximo, em dia, com o clube, que pagava um clube. E isso, esse dinheiro era difícil para a gente atender. Nunca deixamos, durante aquele período, de pagar em dia os funcionários. Quando não tinha, aí recorríamos ao presidente, que tinha uma poupançazinha, pagava e recebia depois o retorno, e tínhamos o Alexandre Carione, que era o nosso tesoureiro, dono do posto de gasolina. O Alexandre descontava os cheques e esperava um período para ele devolver. Então, nunca deixamos de pagar um dia o funcionário. A decadência dos clubes naquela época, não sei se foi a formação, começam a dizer, dos shoppings, que começaram a drenar as pessoas para outro caminho. Condomínios. É, os condomínios e tudo isso. O Beramá Shopping foi fundado em 1993. Então, o primeiro shopping na ilha. Exatamente, exatamente. Então, começou isso. Começou a coisa, a coisa começou a ser desse lado. Aí, o que o clube tinha que fazer? O clube tinha que inventar. Eu fiz, eu fiz uma festa que foi considerada uma das grandes festas do Lira, que foi quando eu trouxe o Miltinho. Você, mulher, que já viveu, para vocês lembrar quem era o Miltinho, né? Miltinho. Foi assim, a lâmpada apagou, um beijo, então se deu. Então, esse foi o Miltinho. E trouxemos o Miltinho com a colaboração, vocês precisam saber, do Amaury, Amaury Silva. Amaury pagou a passagem aérea, deixou ele hospedado em lugar que ele escolheu, acho que foi no hotel dele, ou no hotel perto, não lembro certo, e colocou o carro à disposição do Miltinho. Essa festa, as pessoas ficaram, naquela época, não ficavam na rua, mas ficaram naquele pátio de fora para poder escutar o Miltinho e ouvê-lo na festa. Vendemos todas as festas, tudo que podia ter vendido, nós vendemos, mas, em compasso ação, não ficamos com nenhum testão. Toda a arrecadação foi entrega para a PAI. Ah, que legal. festa da PAI. Então, foi a maneira de a gente encerrar a nossa atividade no clube na presidência executiva. Depois, ficamos 10 anos como presidente do conselho. não era porque ele era o bom, era porque eu dava satisfação aos associados. Agora, o que nós podíamos fazer era atrações e trazer pessoas com amigos. Montamos uma diretoria só de amigos. Então, eram só pessoas de Florianópolis. Cortamos um presidente que anterior que eu substituí logo em seguida, não foi o primeiro que substituiu o presidente na eleição. Na segunda, eu era vice-presidente. Quando eu fui presidente, o anterior, desculpe, meus amigos gaúchos, mas ele queria astrear a bandeira do Rio Grande do Sul. E estava na gaveta dele. Estava na gaveta. A PAI se manifestou. Estava na gaveta dele. Estava na gaveta dele. Infelizmente, nós não pudemos... A gente respeita. A gente respeitava, mas não podíamos deixar ir lá de Florianópolis. Não dá, não dá. Não dá. Melhor cidade do Brasil. Mas o clube sobreviveu. Mesmo as duras penas sobreviveu e tivemos novas administrações com novos olhares. Mas a seguir, fizemos ainda o lançamento do Líder Vertical. Tivemos uma série bastante grande de entradas de associados. Muitos permanecem até hoje. Outros foram embora porque teve uma parte do lançamento que não foi bem planejado. Esse nacionalismo já não era mais o presidente. Já era outro presidente. Não foi corrigido o valor da cobrança do título. Os títulos foram um valor fixo. 300 reais. E ficou 300 reais sempre. Quando deveria ter sido a correção monetária que naquela época era grande. mesmo assim tivemos condição de sustentar o clube. E mais adiante tivemos outros presidentes que ajudaram também e tiveram trabalho nesse sentido. Até que o Conselho mais adiante fez o planejamento junto com a empresa de Florianópolis e começamos a pensar no Novo Lira. Mas o Novo Lira surgiu por quê? Porque no sul da ilha no leste da ilha do local além da Trindade que nós íamos construir no Corro Grande fizemos uma pesquisa de mercado e verificamos que nós não tínhamos condição de ir para lá porque o público não era um público que queria um novo clube. E tinha a Eletro Sul que era perto tinha o Paulo Ramos que era perto a própria Estel a própria Estel a Eletro Sul que eu falei é a Estel tem a Elásia a eleição Elásia Elásia Estel Polo Ramos Isso então tinha os 3 minutos e nós recuamos quando recuamos fizemos uma grande jogada econômica que deu o desenvolvimento de começar a crescer o clube mas hoje não hoje o nosso clube é completamente diferente se me permite falar hoje o Lira o Lira não pensa mais no que era o clube da época era um clube social temos social e tínhamos muito pouca coisa de esporte hoje o clube é voltado a comunidade voltado ao esporte voltado à família se não estou errado no meu pensamento então tem outras mentalidades nós temos com o esporte que nós estamos fazendo dentro do Lira para qualquer idade hoje nós temos esporte de qualquer idade no Lira então esse movimento do clube é um movimento que nós estamos podendo atrair jovens pessoas de média idade e nós velhinhos que estamos lá diariamente na nossa piscina desde como é que se me permite desde a natação para bebês até a hidroginástica a dança pessoas com pessoas com hidroginástica 70 mais 80 mais 90 mais o clube está aberto para todas as idades agora Ana você está vendo todo esse emaranhado de informações que envolve o presidente o presidente é jovem mas para chegar à condição de presidente ele começou lá como atleta seguiu todos os passos nosso meca mesma coisa atleta tal diretor dirigente presidente do clube você é uma jovem vai agora para a vida acadêmica atleta desde praticamente o berçário e quem sabe lá na frente você alce também esses voos dentro do clube não se descarta já tem tradição além da tradição uma coisa que vai acontecer ao natural devido ao momento que a gente vive é a questão do espaço da mulher então o Lira não teve ainda uma presidente mulher ainda não não sei se vai ser o caso dela se isso acontecer mas logo teremos isso é uma questão de momento que a gente está vivendo como é que você vê tudo isso porque começa-se como atleta e a gente vai se envolvendo com a instituição vai 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 e quando chega lá na frente de repente está à frente da instituição você já consegue visualizar isso? olha para mim como presidente eu não me vejo como presidente do clube assim mas eu acho que isso mostra o poder que o clube tem de te acolher e de te engajar nas atividades do próprio clube sabe de tu querer fazer mais pelo clube que nem o Cadu fez de virar atleta depois diretor coordenador de vir agora presidente então mostra muito essa capacidade do clube de fazer tu se importar com ele legal hein depois mesmo bacana se eu perguntava o Ana é uma coisa que me marcava muito quanto atleta era as amizades né que a gente são impagáveis as viagens as competições a mãe fechou o ouvido ali e conta pra gente as bagunças nas viagens como é que como é que tu lidava com isso muito legal né tem muita história muita história mesmo tipo não consigo pegar uma só mas essa é a parte mais divertida do esporte com certeza óbvio que a gente gosta de competir de estar dentro da piscina mas a zoeira com todo mundo as histórias que ficam pra contar depois são incríveis legal chegou aí naquelas competições do SESI que ficava a semana toda lá sim é a minha mãe como é que era dormir lá longe de casa naquele alojamento aquela bagunça um pega a roupa do outro aquele rolo todo ela não gostava muito eu acho porque eu ficava longe de casa e tal eu me diverti um monte a gente aí tinha muita a gente comia lá a gente saia brincava tinha gente que pegava atrás de outra pessoa pra usar e dava um rolo aí se organizar pra dormir quem vai ficar com qual colchão pendurar a roupa no quarto mas era muito divertido nossa aquelas brincadeiras né espírito sadio brincadeira sadia que não se tem mais brincadeira a raiz né um pegando a roupa do outro esse momento tá sendo difícil pra você ter que ingressar claro depois tiver ingressar na academia mas o difícil de ter que deixar de lado a rotina esportiva sim em 2022 quando eu tive que fazer a decisão de parar de nadar pra estudar tomar a decisão não foi difícil porque eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer pra estudar num alto nível que eu queria mas deixar toda essa história assim de lado deixar meus amigos porque eu só me conhecia como atleta eu não me conhecia como outra coisa só tinha a skin Ana Atleta não tinha Ana Estudante não tinha nada era Ana Atleta e era essa Ana que eu conhecia e daí me reinventar em outro espaço me reinventar no espaço do estudo no colégio foi um pouco difícil desafiador mas eu senti muita saudade claro e eu continuei vindo uma vez por mês só pra matar a saudade do pessoal sabe e eu sempre era muito bem acolhida então deixou um pouco mais fácil essa transição sabe eu eu nado às 5 e meia da manhã 15 para 6 eu tô lá na piscina e tava a Ana lá uma das que mais ia sempre com aquela disciplina ia com o pai toda mesmo quando tinha parado tá emocionado treinar é sempre o presidente tá emocionado e a Ana sempre lá sempre 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 parabéns muito obrigada legal esse é o legado do Lira né Meca a gente a gente sente no ar quando entra no clube a educação dos funcionários o convívio de bom tom de o espírito familiar isso claro que é da instituição mas a gestão tem muita responsabilidade nisso ao lidar com as pessoas a gente viu aqui nesse podcast vários depoimentos retratando isso quando o presidente Caramboni teve quando o presidente Haroldo ex-presidente mas chamamos de presidente porque são eternos como o senhor também né que as fases difíceis que foram enfrentadas no Lira né e o espírito continua a pandemia que foi um um caos total e o presidente Baião teve uma sabedoria imensa ao conduzir o clube agora na sequência presidente Cadu é um legado bonito que realmente reflete o que é o Lira em quase uma década que nós vamos ter o prazer de celebrar daqui dois anos o nada pra mim pra não dizer que já estou um pouco eu não estou afastado estou direto mas a minha família está ligada ainda da diretoria do Lira a Maria Carolina é assessora especial do presidente então eu até por conversar com ele sobre isso ele disse não não mexe no time que está trabalhando time que ganha não se mexe não se mexe então é eu fiquei preocupado porque ela a Carolina ela tem cursos em São Paulo e em outros lugares chegou ontem e ontem dormindo tem que dormir pra poder saber onde é que eu estou veio lá das Arábias estava nas Arábias pra quem não conhece desculpa a Carol a gente chama a Carol Maria Carolina ela é assessora da presidência e ela tem uma bagagem muito grande ela nos ajuda muito e é uma das coisas que a gente tem tentado usar trazer as pessoas não necessariamente fisicamente por exemplo a Carol estava lá em Doha dando dando assessoria pra gente aqui as ferramentas permitem muito isso o mundo de hoje permite isso e é impressionante poxa o que faz a Carol nos ajudar na gestão ela tem a vida dela corridíssima entre Florianópolis São Paulo e o mundo todo ela é formadora de mentores ela tem uma assim uma bagagem enorme uma capacidade enorme e um um nome enorme com a agenda atribulada ela tira um tempo ainda pra dar pro Lira por causa disso por causa da família por tudo que ela viveu no clube por tudo que ela ainda vive no clube e é isso aí o Lira é isso as pessoas capacitadas que passaram muito pelo clube e ainda nos auxiliam na gestão porque gostam do clube realmente é um sentimento bacana um sentimento que a gente percebe no semblante das pessoas no dia a dia na satisfação de de ser servido pelo pelo clube e trabalhar os funcionários tem muito orgulho e satisfação de trabalhar no Lira e é uma casa que você entra e não sai não só na condição de associado de desportista mas também de funcionário eu acho que o Lira o quadro funcional do Lira é antigo as pessoas estão lá há muito tempo trabalhando se doando se dedicando falando aqui nos bastidores aqui no ponto que tem funcionário que tem 35 anos de casa olha só já tem tempo para se aposentar é tradução no Lira ter funcionário assim Chico Pedro que saíram há pouco tempo fazer uma referência a Lu a Luciane fez 30 anos de casa agora e é uma festa ela é professora de hidroginástica no clube há tantos anos ela faz uma festa com os alunos da professora da turma do MEC hoje a noite tem outra como é que a turma o MEC conta para a gente hoje pegando esse gancho da hidro como é que é isso tanta gente lá é uma mistura total aquela hidroginástica é uma bagunça boa a nossa turma é a turma mais antiga todos todos com idade avançada 81 tem a senhora do capa preta 81 tenho eu e aí o Verne tem anos N pessoas que posso me esquecer mas hoje a noite darão fazer aniversário de um deles mês que vem eu já fiz aniversário mas como não queria coincidir vamos fazer o meu aniversário e já fizemos aniversário de outros em casa deles é uma festa vai ter vinho é que isso vai sem dúvida se não vai ter vinho não e a gente faz bem de coração né bebida cada um leva a sua cada um escolhe o que que é aliás já estou com saudade da confraria é também estou já estou com saudade da confraria nós estamos é o presidente é temos ainda tempo tá temos tempo pra tocar alguns assuntos o ano está começando né tivemos um belíssimo carnaval tivemos uma análise positiva da temporada de 2023 tanto no que diz respeito aos eventos as atividades e as finanças mas a comunidade do Lira está ávida pra saber o que vem pela frente em 2024 a partir de agora de março até dezembro muita coisa vai acontecer teve também o campeonato de xadrez né presidente foi um sucesso total de novo muita gente nas mediações do clube já tem quantos anos já essa competição de xadrez foi o décimo ano décimo ano é uma coisa que vem pra ficar o xadrez qual a análise desse muito bem lembrado o campeonato de xadrez que ocorreu em janeiro sucesso total também ele é um ele é um é o Floripa Chess Open que é chamado pessoas de 17 países 17 países aqui todos os estados da federação o maior torneio em jogadores o maior torneio de xadrez em jogadores da América Latina transmissão simultânea de 5 6 partidas o mundo todo o pessoal aquele canal do Youtube lá do torneio bombando é um nível técnico altíssimo as pessoas que o norueguês que foi o vencedor ele é o segundo é considerado o segundo melhor jogador da Noruega ele só não é o primeiro porque o primeiro é o campeão do mundo então ele tirando o campeão do mundo ele é o que domina lá na na Noruega e um expoente aí no esporte é começamos o ano com tudo na área esportiva também né é iniciando o ano com o Picobol turmas novas de Picobol é mudanças no tênis também novas turmas de tênis é estamos aí com novidades talvez para o segundo semestre alô Wilson alô Wilson Wilson esteve aqui conosco é comandando muito bem a diretoria de tênis natação cara nova também a gente está com dois treinadores fixos agora é a gente trouxe o Márcio que esteve aqui conosco né Márcio agora é o preparador físico oficial da equipe também dando um pouco trazendo um pouco da experiência dele grandes resultados aí que a natação promete para o ano 2024 daqui para frente né área administrativa muito muito legal também com equilíbrio finanças equilibradas saindo do carnaval bem equilibrado a tendência aí que a gente tem um ano já melhor financeiramente ainda sofremos os impactos os reflexos da pandemia né como muito bem o Andrei citou aqui o presidente Baião soube levar muito bem mas o impacto veio em todas as áreas veio imagine nas atividades de lazer nas atividades esportivas foi muito tudo encareceu muito os eventos pararam também né e veio a inflação depois inflação o nosso custo subiu muito a gente teve um momento de reequilíbrio mas estamos nesse ano aí mais uma vez muito motivados com as finanças em dia com a possibilidade de evoluir de prospectar até questões de área física para a gente poder seguir aí para os próximos anos e sobre os calendários sobre o calendário de atividades Lira Mulher Lira Day enfim muita coisa pela frente para esse ano é isso aí Wander lembrando mais uma vez a gente falou das mulheres aí com a presença da Ana a gente tem o Lira Mulher começando agora em março uma vez por mês vamos divulgar para as associadas a Ângela leva a frente o Lira Mulher acompanhada da Deise da Ivone mas começando agora com tudo a partir de março sempre no último na última terça-feira do mês é muito legal ver as mulheres que puderem comparecer vão gostar é uma animação só é a qualidade o Panini também capricha muito bom Lira Day devemos voltar agora o calendário já está no site está no site está no Instagram nas redes sociais e Lira Day é aquela o que a gente teve e ampliando os campeonatos de tênis campeonatos internos de natação também já recebi aqui da produção já recebi aqui da produção em março temos aí o Lira Mulher no dia 26 a retomada em abril temos a etapa do torneio de tênis simples tem a participação do Lira na Feira da Esperança no Centro-Sul o Baile dos Anos Dourados tem o Lira Day Walk enfim sábado Kids enfim muita coisa pela frente Lira Mulher tocando tudo aí o Baile do Dia das Mães em maio vai ser uma coisa bacana em junho vai ter também o Arraiá do Lira que é tradicional olha gente o Lira é o seguinte a agenda do Lira é do dia 2 de janeiro até o dia 30 de dezembro 31 os únicos dois dias que a gente não abre o clube é 25 de dezembro e 1 de janeiro então o Lira funciona durante 364 dias no ano em julho temos a tradicionalíssima colônia de férias também com as suas semanas semanadas são 3 semanas tem a etapa do tênis de duplas pega fogo esse torneio torneio de tênis infantil juvenil também é um torneio interessantíssimo o encontro dos apreciadores de vinho esse vai ser bom porque já é no inverno no frio agosto tem muita coisa também a semana do dia dos pais tem o clube do UIS tem tudo o Lira é cara dá inveja a qualquer associação recreativa e desportiva a agenda que o Lira propõe eu vou dar uma olhada em outubro que é importante é aniversário do clube jantar no dia 11 já tem que colocar na agenda 98 anos do nosso Lira e o tênis o torneio dominó vai ser em outubro esse ano sim sucesso também foi um sucesso foi um sucesso foi um grande torneio envolvendo personalidades importantes da cidade você não vai ser em outubro tem que pegar essa agenda aqui e anotar para prestigiar tudo olha o encontro dos remídeos né em novembro dia 27 tem muita coisa legal interessante de parabéns a parte administrativa a presidência o conselho deliberativo a todos que conseguem com sabedoria montar essa agenda que é uma agenda formidável e agrega toda a comunidade do clube e também da comunidade né o Meca é uma atividade extensa vou deixar só pegar aproveitar a gente tem um jantar dos remídeos todos os anos convidar que os remídeos participem e frequentem o clube né a gente tem uma dívida com os associados remídeos que construíram e mantiveram o clube durante tantos anos sem remídeos eram 35 anos passou pra 30 passou pra 30 e agora em determinado momento até por medida de sobrevivência de equilíbrio não existem mais remídeos que entraram depois de 92 salvo engano um pouquinho mais adiante 92 foi foi meu período foi logo depois logo depois então é participem os associados remídeos o clube está de portas abertas são hoje vivos porque o remídeo é vivo né não remídeo é vivo a esposa dele fica com remídeo 100 aproximadamente 100 aproximadamente é outra coisa aqui que vai acontecer no clube esse ano é a eleição né eleição é o Lira tem ele não tem uma eleição direta ele tem a eleição do conselho deliberativo e os conselheiros elegem o presidente e o vice-presidente e tem uma eleição essa eleição do conselho deliberativo é feita a cada 4 anos e agora em novembro vai ter eleição novamente para os próximos dois anos é isso conforme o estatuto do clube que é a carta magna e precisa ser respeitada eu tenho candidato já é? é o próprio quem pode votar na eleição os conselheiros né é nessa os conselheiros mas na eleição que teve no ano passado todos os associados todos os associados Ana deixa eu te passar a bolinha aqui deixa eu aproveitar se o André me permite eu só queria fazer uma pergunta antes só para finalizar essa questão institucional e envolvendo o dia a dia administrativa hoje o clube está com quantos associados em dia? hoje a gente tem aproximadamente mil associados patrimoniais em dia mais os desses mil associados patrimoniais decorre mais uns aproximadamente dois mil dependentes desses associados são três mil associados mas os associados a gente está diminuindo não tem aceito mais os associados contribuintes em torno de 150 aproximadamente e os remidos em torno de 100 além desses a gente tem os usuários não associados vale ressaltar isso o Lira tem dentro da sua do seu corpo da família Lira digamos aproximadamente seis mil pessoas que frequentam o clube ou por associados ou dependentes de associados ou matriculados em natação tênis hidroginástica o giro o giro com usuários não associados em torno de seis mil pessoas mais da metade desse universo de seis mil pessoas envolve diretamente a associação dependendo da modalidade os demais são agregados visitantes e colaboradores está de parabéns um clube social com quase cem anos manter um giro de quase seis mil pessoas com uma estrutura física que não tem como crescer para os lados só para cima isso é fruto de grandes gestões que aconteceram nas últimas décadas e o Lira chegando logo logo ao centenário vamos ver todos nós esse momento importante na catraca passam quantos de média por dia? em torno de mil pessoas é muito legal isso Ana conta para a gente o MECA falou que não olha para o retrovisor então vamos falar um pouquinho de futuro já pensou alguma coisa para onde seguir o que vai direcionar está muito no início mas conta aí já pensei tu diz de especialidade de medicina ortopedia eu acho muito legal e essa área mais envolvida com esporte vou concentrar seu joelho espera um pouquinho seis anos eu acho que essa área é mais relacionada com esporte também eu acho bem interessante que nosso esporte faz parte da minha vida e vai sempre fazer parte e eu não pretendo me dissociar dele tão cedo e a medicina é um troço interessante porque ela vai fazer seis anos de faculdade tem residência tem especialização não precisa me lembrar é uma década Andréa Andréa está lá rindo é uma década praticamente de preparação estudos e escolha do caminho seis anos mais os outros mais os cursos é dez anos de estudo mas daqui dez anos a gente vai relembrar esse podcast vai tudo valer a pena e ver assim a Ana é dezoito que você está com vinte e oito anos o caminho que ela seguiu não é presente é sempre bom fazer essa releitura está entrando na Universidade Federal é no ano de saída do terceiro por isso aí a gente tem que ressaltar parabéns é muito importante entrar na Universidade cedo a gente aprende cedo primeiro microfone eu segurei com a idade dela então é isso aí a gente começa cedo e vai liga o ONU e vai ô Meca, histórias eu quero histórias aí nós queremos histórias para contar temos um tempinho ainda para a gente eternizar tudo que foi vivido no Lira porque você é uma memória viva não só da cidade mas da instituição não só os cargos exercidos mas o convívio velho né velho não velho jamais tudo que de bom foi vivido nesse clube você tem muita coisa boa para nos contar eu tenho mesmo mas tem coisas às vezes a memória falha sabe algum jogo de basquete legal tem? tem chegou a jogar com o meu avô? não o teu avô era mais adiante mais adiante é foi anterior ele era do Lira não era profissional o Pato era do Lira do Landico do do Ojo Man do 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 Calil não o Calil foi anterior atua muito boa muito boa era um basquete muito bom nós exportamos jogadores para o Flamengo hoje o Ojo Man jogou no Flamengo o Ojo Man faleceu há pouco tempo atrás na cirurgia de joelho mas ele estava com o índice de 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 cêmico de açúcar no sangue de diabetes isso naquele tempo o Flamengo ainda é muito forte no basquete Flamengo ele era muito bom mas olha tem tanta coisa para a gente falar e eu já trouxe isso aqui para mostrar para ver para ficar certinho tranquilo se for falar eu fui no Lira eu fui desde vice-presidente até presidente do conselho nesse período de vice-presidência teve muita muita participação de pessoas nisso aí eu nunca fui um presidente sozinho isso foi um trabalho feito sempre sempre fiz em equipe gestão compartilhada gestão compartilhada por incrível que pareça eu como fiscal da fazenda eu toda associação que eu entrava eu era tesoureiro e sou tesoureiro até hoje com associação mas no Lira eu nunca fui tesoureiro nunca me envolvi com o conselho fiscal sempre estive ou na administração direta com muito bons vice-presidentes sempre eu sempre tive trabalho coletivo não só no Lira toda a atividade que eu fiz para não dizer que eu nunca fui tesoureiro eu fui no Lira não eu fui em outro clube eu fiquei três três períodos eleitorais no 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 IATS Clube Santa Catarina Velhos da Ilha como vice-comodoro de finanças é e por que que eu tive no Velhos eu tive no Velhos porque numa reunião do conselho de eleição de eleição queriam que eu voltasse a ser vice-presidente do clube do vice-presidente dos Caraboni mas nós já havíamos combinado quem era o nosso candidato a vice-presidente e uma das pessoas que estava administrando a eleição me chamou de de traíra do Lira é uma coisa que eu nunca é que eu que eu me afastei do clube em um período de algumas de alguns anos é só por causa dessa palavra é eu eu não queria ser vice-presidente não é porque eu não queria ser vice-presidente é que havia já um consenso entre o grupo que o vice-presidente seria determinada pessoa mas o Caraboni foi eleito presidente e queria que eu fosse vice-presidente eu disse que eu não podia ser vice-presidente porque a pessoa que tinha sido indicada por nós tinha uma ação contra o clube não uma ação contra o clube uma ação de entre os entre o conselho do clube e eu estava contornando essa situação para não acontecer mas graças a Deus hoje foi desesperado não ele aceitou não o Caraboni aceitou a pessoa como vice-presidente dele sim e a situação foi amenizada e resolvida mas a pessoa que falou a palavra errada para mim ela faleceu e desapareceu como eu não como eu não trabalho no passado trabalho no futuro porque não adianta eu pensar no passado eu gosto muito do passado o que nós temos aí deixa eu puxar aqui é um trecho do livro né do saudáveis entretenimento da infância jogar pico não sei nem o que que é na picolé já faltou pauzinho de picolé na rua da avenida bolinha de gude pandorga espião guerra de funda com mamonas futebol na rua carnaval do Lira e do 12 festinha Celcinho Plana como como o Mega citou festivais da juventude paineiras Ipiranga limoense 12 de setembro PSD UDN e por aí ia fora puxar um pouquinho tinha o Lira e tinha o 12 que eram os grandes clubes fortes tinha uma divisão muito é muito clara na época PSD e UDN e as decisões políticas saiam muito de clubes sociais né se reuniam nos clubes sociais e a partir daí é que saiam os direcionamentos políticos e sociais da época né como é que era isso Mega conta aí um pouquinho pra gente é verdade a convenção a convenção não podia ser feita em clube que o nosso atleta não permite mas o grupo era bem definido Lira era UDN 12 era PSD Futebol, Carnaval e Rem também dividia? Olha acho que tinha acho que tinha mas era uma coisa não era tão tão fechado assim era mais clube e política era política política mesmo e e era bravo o negócio as decisões políticas elas já saiam dos clubes saiam do clube é claro as reuniões informais as reuniões entre grupos havia no clube mas a convenção partidária não pode ser porque o estatuto não permite não permite não pode não permite agora o o com respeito a 12 e Lira isso era uma era uma guerra entre nós o Lira tinha o grupo o Lira tinha o bloco o bloco próprio aí vem a Marinha era o bloco do Lira o doze eram os acanhados era um bloco de salão mas de vez em quando ia para o Chimite a noite a noite e não podia se encontrar não podia se encontrar estava a briga sempre sempre chegasse a brigar muitas vezes até até eu quis dizer que não podia falar muito do carnaval é uma ocasião eu já era noivo e eu estava o Lira tinha um degrau para chegar no salão e eu estava a minha noiva em pé e eu sentado ali desculpe Tagalega aí veio uma pessoa e queria dançar com a minha noiva e não queria insistentemente que desaforo insistente claro na tua frente e o que é que eu fiz tive que fazer então brigas desse tipo outra ocasião eu acho que até era uma festa não me lembro o que era eu saí de uma namorada que eu tinha na época não a minha a mulher vou falar nomes é sem nome você citou nomes é a pessoa a pessoa não deixou eu passar eu ia aqui deixei ela lá era com a mãe dela e fui queria ir na toalete e o cara me empurrava não não vai dar certo isso pra ele aí ele debochou de mim e não deu certo ele foi pro hospital eram outros tempos né é claro claro mas uma coisa que a gente conversou bastante quando o Fernando esteve aqui pré-carnaval que as pessoas hoje buscam o clube social por segurança na rua tem um bloco sujo de tanta gente a rua o centro também está bem complicado com os moradores de rua e a violência vindo junto está muito complicado a gente tem recebido muito as pessoas em busca de segurança porque mais uma vez a gente tem um estacionamento próprio tem as festas com toda segurança com toda garantia com toda tranquilidade com todo acolhimento e isso tem sido até certo ponto benéfico pra gente em alguns momentos que as pessoas tem saído um pouco da rua e vindo pra dentro dos clubes buscando isso que não se tem as pessoas não sabem que tem seguro de vida né tem é o clube a gente eu estava lá é tudo segurado tudo seguro quem não quer um clube é um clube social onde tem a gente tem um seguro especial pro carnaval considerando responsabilidade civil e tudo mais tem a uma ambulância com o TI móvel durante todas as festas é brigadista durante o tempo todo e os vigilantes lá também então nos cabe dar essa segurança que as pessoas buscam e tem vindo muita gente em busca disso esse ano a turma do Bloco de Sujo não desceu né não já faz bastante tempo não desceu não desce mais tinha a turma da natação eles ficavam fazendo esquenta lá mas esse ano eles ficaram um pouquinho mas aí eles acabavam indo pra dentro lá do da feijoada em vez de descer lá o pessoal tem fugido muito da rua é verdade na minha época na minha época quando minha mãe levava nós três ali pro carnaval do Lira Infantil acho que ela ficava bem eu não posso falar por ela mas eu acho que ela ficava tranquila de deixar as três crianças dela soltando soltas assim tipo coisendo espulhinha em todo lugar três irmãs né três irmãs os nomes das suas irmãs Júlia e Isabela três irmãs e as outras não nadam não elas nadavam mas aí elas desistiram Júlia e Isabela e aí elas largaram o esporte ou estão fazendo outros a Isabela faz ginástica ritmica fazia na verdade ela parou ano passado também e a Júlia fazia tênis ali no Lira mas ela parou também pra seguir a carreira musical dela musical medicina só você só eu a Júlia fez arquitetura e a Isabela fez odonto legal né legal essa história né três gêmeas não é fácil três gêmeas as três andando juntas as três na faculdade já não é fácil imagina três gêmeas né tem um vizinho meu lá que é o primo da tua ah o Ado o Ado tem quadrigêmeas quadrigêmeas meu Deus quadrigêmeas não é fácil mas na vida se dá um jeito né quatro meninas também quatro meninas quadrigêmeas coitado quadrigêmeas né eu já tenho gêmeas já passo sufoco imagina três gêmeas e quatro gêmeas né eu tenho quatro mas não são gêmeas mas também dá trabalho também é não é fácil não é fácil bom gente estamos chegando a reta final do Podlira edição número 6 começando o ano de 2024 muita programação muitos eventos para esse ano e trazido aqui todo um apanhado administrativo festivo social o Lira tem um compromisso social muito grande de muita responsabilidade com as suas atividades com a cidade de Florianópolis se relaciona muito bem com os poderes porque é uma instituição quase centenária e contribui muito com a história a história da cidade que segue em progresso em crescimento Floripa vem recebendo muita gente dos outros estados é uma questão natural e o Lira a gente vê ali os irmãos gaúchos paulistas cariocas né gente de outros estados e e é verdadeiramente uma instituição da cidade de Florianópolis com as portas abertas só fiquei aqui presidente assim de certa forma vamos dizer assim preocupado porque algumas pessoas me procuraram aí nos primeiros meses do ano querendo se associar e com esse universo eu não sei o que eu vou dizer porque a casa tá cheia a casa tá cheia a gente tem substituído né a nossa ideia ainda temos espaço para os novos associados temos títulos em carteira a gente tem substituído na medida que os associados novos tem vindo a gente tem diminuído a quantidade de vagas para os usuários externos também senão a estrutura não aguenta né a gente tem uma estrutura limitada e não podemos perder isso perder o conforto perder a tranquilidade é claro busca-se sempre o equilíbrio como bem a gente pode conversar é determinados momentos tinha muita dificuldade financeira e agora temos o equilíbrio mas o equilíbrio tem que ser mantido é também é um dos desafios né manter esse equilíbrio financeiro com a qualidade mas estamos creio eu que sendo exultados nisso e tem dado tudo certo maravilha Ana Hague sucesso na tua carreira muito obrigada seja muito feliz nos teus estudos não abandone a natação não abandone o esporte né faça uma atividade física que te dê também esse equilíbrio que é importante mas se possível nas piscinas e muito obrigado pela tua presença obrigada pelo convite maravilha Samuel Linhares o Meca nosso grande baluarte do Lira da cidade de outras instituições importantes agradecer a sua presença a sua contribuição e sobretudo as suas histórias valiosas que estão documentadas a partir de hoje no Pó de Lira e nos anais da cidade muito obrigado tudo bem muito obrigado pelo convite com certeza outras oportunidades virão estou sempre à disposição de colocou o nome L-I-R-A e eu estou nessa ele gosta ele gosta de uma sigla presidente Cadu obrigado missão cumprida estamos escrevendo novos capítulos da história do Lira e agora é dar sequência a essa atividade grandiosa que temos até dezembro de 2024 é isso aí hoje citando aí o saudoso querido Jô Soares se estivéssemos na bancada de Jô Soares teríamos aquele famoso pena de terminar a conversa tão boa tão agradável se a gente tivesse tempo ficaria o dia inteiro aqui conversando com os dois convidados que muita história e muita simpatia nos trouxeram mandei muito motivado para 2024 novos desafios buscando sempre mais uma vez não cansa de falar modernidade e tradição com modernidade é esse o desafio é esse o objetivo e seguimos firmes maravilha você acompanhando e acompanhou aqui as histórias do PodLira edição número 6 nos nossos canais no Facebook Instagram arroba Lira Tênis Clube que você vai ver os cortes a repercussão as falas da Ana Hague as falas do Samuel Linhares o Meca e também do nosso presidente os cortes são os que os detalhes interessantes que repercutem e eternizam também as histórias engraçadas importantes e as análises do dia a dia da nossa instituição a gente agradece e até a próxima tem também você acompanha no Spotify nas plataformas digitais o programa às vezes você não consegue sentar e ver a imagem mas no trânsito consegue escutar se deslocando para o trabalho para o colégio para casa para uma atividade esportiva enfim estamos em todas as plataformas digitais contando as melhores histórias da nossa instituição que completa 98 anos em outubro e se Deus quiser rumo ao centenário até a próxima